Música Boa tarde gente, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, eu sou Maria Castro Arruiva da Roça e esse é o meu marido Sábio Castro Isso aí pessoal, sejam bem-vindos aí Agora a gente vai começar a tirar o leite aqui, o leite da tarde, as vacas já estão ali A gente já buscou elas, elas estão bebendo água e a gente vai começar a lida agora, bora? Vai pessoal, vamos lá As vacas estão todas deitadas aqui Olha que isso, tá querendo me pegar As vacas estão todas deitadas aqui remoendo E olha, eu já vou levar elas, primeiro o Faco tá lavando as lá Isso aqui é a madrugada, nossa Coisa mais linda do mundo Gente, os animais são bichinhos tão dóceis, né? Tão muito inocente Faz mal nenhum, pelo contrário, só faz bem, né? Porque seria da nossa vida sem os animais Só precisa ver que nem as vacas, dá leite, dá os bezerros pra nós Nossa, é uma benção, dá a carne, né? São bichos muito abençoados Fábio tá colocando aqui nos canzinhos um pouquinho de mambaça Só pra elas entrarem mesmo, cheirinho Porque a comida já tem no pasto, graças a Deus, por enquanto Ainda tem bastante pasto ainda Os leitãozinhos ali fora, fuçando ali E a silagem já tá arrumada pra hora que entrar seca A gente tá enrolando um pouquinho ainda Porque o pasto tá bom, então a gente tem que aproveitar o pasto Pra deixar a silagem pra quando realmente for necessário Né, meu anjo? Com certeza Era O que é que vai tocar elas lá em cima, amor? Faz favor, pra mim Aí eu vou pôndo aqui O gato foi, tá? Tá Era Vamos fazendo Vamos, manjinho, levanta Vamos 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 Levanta Agora as vacas já estão tudo fechadas aqui Amor, depois você lembra eu e pôr sal pro gato, tá? Tá, pode deixar A gente vai começar agora a amarrar elas pra tirar Que coisa linda Gente, esse cheirinho de vaca, assim Que coisa mais gostosa que tem Ai, que paz que esses animais dão Melhor coisa que tem no mundo é a gente tá aqui, ó A labuta No serviço que a gente conhece É, esse Vou te falar É que nem a gente sempre fala aqui A gente tá mexendo agora Fazendo muita coisa aí pra internet, né amor? Com certeza Fazendo uns trabalhos Trabalho que a gente ama de paixão mesmo É isso aqui, né amor? Com certeza Tá na roça, tá na lida, tá mexendo A gente pede adeus pra continuar nesse ritmo aqui, né amor? Com certeza Fazer muita coisa assim Tudo que agrega é ótimo Mas não deixando o que a gente A gente tá fazendo trabalhos aí com marcas Até quem não conhece nossas redes sociais ainda Corre lá no Instagram A Ruiva da Roça O Fábio Castro também E a gente tá fazendo vários trabalhos A gente faz parcerias aí com o pessoal Marcas e tal Só que é que negócio A gente ama muito ficar aqui Eu peço a Deus pra que a gente consiga Continuar trabalhando com as redes sociais E consiga ainda continuar morando aqui na roça Porque essa é a ideia Se Deus quiser Se Deus quiser Nossa, eu ia te falar Isso aqui eu amo Igual tá aparecendo trabalhos pra fora E a gente sai, faz e volta E essa é a minha ideia Se Deus quiser que continue assim Pra gente ir, mas voltar Esse corralzinho aqui dos bezerros Que a gente sempre mostra aqui pra vocês Os tabulozinhos É aqui E a gente tá pensando em mudar A gente tá pensando em fazer algumas mudanças aqui Nada muito radical Porque a gente não tem verba pra isso ainda Mas quem sabe um dia Mas aí a gente tá querendo fechar isso aqui E tirar essa parte toda pra lá E passar o bezerreiro aí pra cá, ó Aí o bezerreiro vai passar a ser aqui, ó Aí a gente vai fazer uma passada aqui e tal E vai passar a ser aqui O bezerreiro O que que vocês acham? Vocês acham que é boa? A gente, logicamente, vai passar no telhado e tal A gente vai ver o tamanho que vai ficar aqui E aí aqui vai ficar aberto E aqui embaixo, ó A gente vai fechar de régua ali embaixo E aqui vai ficar sendo um pastinho Pra os bezerros poder correr, poder passar Acho que vai ficar muito melhor E ele não vai ficar mais esse bezerreiro bem na frente Assim vai ficar mais Acho que vai ficar bem mais Deixa a opinião de vocês O que que vocês acham? Fazendo o piquete aqui, ó Eles vão ficar fechados aqui Pouquinho tempo Só na hora deles tirar o leite mesmo E depois Eles vão ficar pastando Correndo Brincando Então é aquele negócio É mais liberdade pro bezerro Tô aqui virando da baia Fiz um copo, né? No cabelo Porque eu não tiro o leite com o cabelo solto Eu só tiro o leite com o cabelo solto Nas plataformas de vídeo curto aí Tipo TikTok Só porque dá engajamento Pô, fica bebendo sal Então sobe o vídeo Cara, eu fiz um ensaio fotográfico aqui Pra umas marcas e tal Aí foi só pra subir aqui em casa O Pedro Tirou no Fábio também E eu gostei E aí teve muito comentário legal e tal Só que aí teve uma senhora mesmo Que também gostou Que gosta muito do jeito que eu estou Que é pra mim não mudar e tal Só que, gente, assim Tem gente que acha que só porque a gente arrumou Passou uma maquiagem A gente já mudou E não é assim, gente Que nem agora eu tô trabalhando com internet Então, se vocês gostarem de mim de verdade Vocês têm que abrir a cabeça pra entender Que esse é o caminho que eu quero seguir Assim, não de ir embora da roça Igual eu já falei Eu não quero ir Mas eu quero sim trabalhar pra marcas Oportunidades Se um dia acontecer uma oportunidade De fazer uma série, por exemplo Tô topando, entendeu? Não sendo nada que vá contra os meus princípios É, que, sabe? Tô fazendo Porque é o meu sonho, sabe? Mexer com isso Com a rede social Imagina um dia passar na televisão Eu sei que tem gente que assiste nosso canal aí Então já é uma realização pra mim Tá passando na televisão aí dessa forma Mas assim, é isso É, eu tô querendo crescer E cada dia tá dando mais certo Graças a Deus Procurem no Google pra vocês verem A ruiva da roça Tô em vários sites já Entrevisto assim Até no Metrópolis É, o título tá Mineira conquista a internet E tipo assim, uma realização e tanto Enfim, é isso aí Tô numa felicidade medonha Quero continuar mostrando a roça pra vocês aqui Mas é isso Eu tenho até uma música que eu escrevi Que chama Sinto Saudade Eu vou Enquanto a gente tá tirando o leite aqui Eu vou deixar ela tocar um pouquinho aqui Pra vocês conhecerem É o Nando Regis que canta ela Que eu vou tá deixando aqui nesse vídeo aqui Pra vocês ouvirem Quando chego em minha terra Eu já olho aquelas serras Que são minha inspiração E me vem tantas lembranças Volto de novo a ser criança Renasce em mim essa paixão Quando eu olho outra vez A casinha que me fez Ser tão feliz como me fez A casinha dos meus pais Minha família me esperava Por isso eu amo tanto esse amor A vida é boa, hoje sou feliz Mas é que sinto saudades Cada dia longe é uma eternidade Por isso quando estou aqui Me sinto no céu Quero também lamentar Filhos que estão longe dos pais Nenhum abraço Nenhum abraço vão me estar Perdem tanto tempo à toa Com coisas superficiais Como por exemplo Como por exemplo as redes sociais E te mostra quem está longe E te mostra quem está longe Uma eternidade Por isso quando estou aqui Me sinto no céu É uma música que eu fiz Para minha terra Carvalhos E eu acho De modéstia à parte É linda gente Essa mulher que além de ser linda Ser trabalhadeira Ainda compõe música Vocês acreditam? Aí a gente fica com muito orgulho dela Ai que lindo É meu orgulho essa mulher Ai gente Eu precisava de ver ontem A hora que o Pedro Estava tirando as minhas fotos O Fábio Eu tirei várias com ele também Porque é aquele negócio Não existe Maria sem Fábio Se Deus quiser Não existe a Ruiva da Rosa Sem Fábio Porque ele é meu alicerce Assim Eu parece que não sei Nem andar na rua sem ele Sabe tipo Nossa ele é meu marido Meu melhor amigo Meu companheiro Meu sócio Meu tudo mesmo E que nem as vezes Tem muitos vídeos aí Que eu estou sendo chata Com ele assim É que é Sim mas é tudo saninha Para o Foucai mesmo A gente tem uma relação Graças a Deus Muito boa assim De amizade e parceria mesmo Respeito E muito amor E que vocês precisavam de ver ontem A hora que o Pedro Estava tirando as minhas fotos Aí ele ficava Nossa tá lindo e tal E aí quando eu olhava pra ele Ele tava com a carinha tipo assim ó Olhando pra mim sabe Com a cara meio de Admiração Meio de amor assim Meio de orgulho E eu ficava tipo sabe Eu conseguia ver na cara dele Assim Algo muito bom Algo que fazia até Eu melhorar as poses Sabe E eu acho que é tão importante isso Um apoiar o outro E o que era o meu sonho Hoje virou nosso sonho E a gente tá graças a Deus Crescendo junto aí Tanto aqui no sítio Quanto na internet Oi Te amo Te amo mais Tô chegando a festa do Carimbá Não vai rasgar o chão lá Não vai não Gente tem uma festa junina Lá em Carvalhos A melhor festa de roça Que tem no sul de Minas Carvalhos Minas Gerais É o bairro Carimbá É uma festa junina Aí tem pau de sebo O Fábio disse que vai tentar subir No pau de sebo Lá eu vou conseguir Você vai ver Passar um pouco de areia no corpo Pra subir Chamar os amigos lá Porque lá ainda tem muitos amigos Chamar os amigos Um sobe no lombo do outro E chega lá em cima É vai ter quadrilha Tem sabe aquelas comidas típicas De festa junina Vai ser dia 11, 12 e 13 de junho Tá todo mundo convidado Pra aparecer lá É a minha terra A terra onde eu morei Nós vamos pra lá Vai ter cavalgada Se Deus quiser eu vou participar Se a minha comadre Arrumar o cavalo dela pra mim Thaís Ó Tô contando do seu cavalo Quem puder ir Galera da região aí Bairro de Carvalhos Bairro Carimbá De Carvalhos Minas Gerais Dia 11, 12 e 13 de junho Vão ferver lá Com certeza Rasgar o chão lá no forró Sim No meu insta Eu sempre vou estar deixando O folheto lá O programa Programa Da festa E parece lá gente Até deixa aí nos comentários aí Se alguém já foi Se alguém vai Né Isso aí pessoal Deixa aí Vamos rasgar o chão lá Dançar muito lá Dançar muito forró Mas vai dançar Você vai dançar só comigo hein Não Não pode dançar com os outros não Não O ralo dá o chão lá Vai lá não Só comigo Aí pessoal Essa vaca aqui ó É uma vaca Filha de uma grande vaca Né Que teve aqui E essa aqui é a bezerrinha dela Aí ela serve a purininha Que a gente dá sempre Pra todos os bezerros Depois que a gente começou A dar esse concentrado Com os bezerros Deu outra cara nos bezerros E a gente faz também Um mega bobe Medicamento muito bom Ele resolve muitos problemas Do bezerro Ele faz o bezerro Aproveitar mais O que ele come Por exemplo Tudo que o bezerro alimenta Tudo que ele alimenta É pouca coisa Que ele aproveita E com esse mega bobe Ele faz ele aproveitar Mais o alimento No organismo Com isso ele aumentando O desenvolvimento do bezerro Ganha de carcaça Ganha de carcaça Ele cresce muito mais rápido Gorda mais rápido É Fica livre de muitas doenças Meu pai mesmo Tem uma vaca lá Que sempre dava problema Ela sempre na hora de parir Ela encravava E dava aquele problemão Aí ele aplicou o mega bobe Vocês acreditam Que a vaca pariu Sem problema nenhum E o bezerro Tá lá um baita bezerrão Maior do que todos Ela não encravou dessa vez Verdade Então o mega bobe Você pode dar na vaca Mojando e tal Porque não tem problema Até ajuda Não tem problema nada Ajuda muito Na hora do parto Na limpeza O gaspar Ela não trava Isso aí ajuda muito E sem contar nos bezerros Você pode dar assim que nasce Você pode aplicar o remédio No bezerro Que já começa ajudando São 5ml nos bezerros E 10 nas vacas 5ml e 10 nas vacas Mas ó Vão demais Eu faço aqui De 3 em 3 meses Eu faço nos bezerros Tudo e nas vacas Tudo Ele tá até ali No meu armarinho Não sai dali Aqui, viu? O armarinho tá muito velho Muito feio Mas olha aqui O mega bobe Como é que os bezerros Tá forte Graças a Deus E o tanto de safra de bezerro Que já saiu lá Pra varje Que já desmamou Eles desmamaram Muito mais rápido Dessa vez, né amor? Nossa Esses aí mesmo Estão com Todos aí Com mais ou menos 5 meses 4 meses e meio E olha o tamanho que tá E antes eu desmamava Com 8 7 meses Então eu ganhei muito com isso Agora já podia desmamar todos Mas como é época de seca E as minhas vacas Não deram o cria ainda Então eu tô segurando Eles mais um pouquinho A hora que as vacas Tiverem com 2 meses Pra parir Aí eu desmamo Entendeu? Daqui aí uns 15, 20 dias Eu já vou começar a desmamar um monte Já desmamei 6 E tá por 2 meses pra parir Porque sempre com 60 dias Antes de parir Eu desmamo Pra dar tempo Da vaca descansar Pra ela começar A encher o mojo Com o leite Da próxima cria Eu sempre faço isso E recomendo Porque aqui em casa Graças a Deus Ano passado mesmo Nós não perdemos um bezerro Todas as vacas que deu cria Aproveitou todos 100% de aproveitamento E isso É graças a Deus Primeiramente Sem ele nada acontece Nas nossas vidas E nada Isso aí Se você pôr Deus na frente Meu amigo É 90% Já tá garantido Eu penso assim E os 10% Vocês correm atrás Porque vocês tem que fazer a parte também Fazer por merecer Com certeza E também pessoal Eu agradeço muito A Omega Bob Que ajuda muito Amor O bezerro tá mamando Na minha vaca ali É a minha vaca ainda Nossa senhora Além de acabar com o meu leite Esse baita bezerrão teu Ainda não sobe Pra minha bezerrinha Tadinha da minha vaca Prende esse trem Ei bezerro Vamos Seu ladrãozinho Ai que baita Ele tá Enorme Pessoal da Omega Bob Cadê a minha bezerrinha linda Oi meu amor Você tá aqui né O que é 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 E aí, gente, com esse frio que tá aqui, tiramos o leitinho pra esquentar, né, gente? Pra esquentar as munhecas, né, amor? Com certeza. Depois chegar lá dentro, ferver ele, beber... Com nescau, hum, delícia. Nescau e amendoim, amor. Deus me livre, o Fábio tem essas manias. Ele come nescau com amendoim, gente. Leite, nescau e amendoim, azeite, põe banana ainda. Ah, é uma delícia, nossa. É cada uma que a gente vê. E o Fábio rala pra fechar esses bezerrão aqui. Eu ralo com gosto, pessoal, porque a melhor coisa é você ralar pra fechar um bezerro grande, gordo, bonito. A pior coisa é bezerro perrengue, fraquinho, triste. Aí, judia do produtor. Porque isso aqui que é o lucro do produtor. O leite paga as despesas. Agora o lucro é o bezerro. Gente, olha a pelagem dessa bezerra, gente. É a coisa mais linda, a meia-noite, filha da madrugada. Graças a Deus, ó, esses últimos anos aí, a criação aqui em casa só tem melhorado, graças a Deus. Que raça que é essa aí? Então, meu anjo, esses últimos bezerros aqui que você tem visto aqui, é o cruzamento do gado mestiço, que é essas vacas nossas aqui. Um 3 quartos, um gado zebu, cubô e nelório. Depois você mostra o nosso nelório ali, aí dá esse tipo de bezerro aqui, um bezerro graúdo, criado, forte. É meio... Violento. Violento. Mas é um espetáculo pra pasto. Pega muito peso, rápido. É muito resistente à doença. Antigamente era um bezerro boilandês, por exemplo. Boilandês é bom pra quem gosta de mexer com leite. Que dá umas bezerras muito boas. Só que você gasta muito também pra criar ela. Uma bezerra holandesa, bem criada, você vai gastar uns 2 mil pra você criar ela, até ela virar vaca. Tranquilamente. Isso aí faz sim. Agora o bezerro macho holandês não presta pra nada. Agora, lógico, tem uns que serve pra boi. O pessoal já faz o cruzamento da mãe e do pai dos bezerros, pra sair um bezerro pra boi. Aí é outra história. Mas a maior parte é gabiru, que a gente chama. É, e o gado holandês, porque eu tenho uma amiga, Thaís, a família dela lá, o pai dela, eles mexem com gado. É a fazenda. Só gado top. Uma fazenda muito bonita, muito, assim, graças a Deus, eles têm um gado muito bom. Então ela tava me contando esses tempos, amor, que eles não podem ter galinha, eles não podem ter porco, porque a galinha não pode nem passar perto da vaca. Que dá problema, parece que... Tipo assim, não é que dá problema de passar perto, mas assim, não pode, por exemplo, ter chiqueiro perto da propriedade, porque o gado holandês, ele se contamina muito fácil com qualquer coisa. E por isso que perde tanto... E olha, às vezes acaba perdendo as bezerronas lá do nada, e eles cuidam muito bem, nossa. A Thaís mesmo tá praticamente quase uma veterinária, de tanto que ela sabe mexer com gado. Nossa comadre violenta, cara. Tem meu respeito em todos os sentidos. Thaís Andrade, nas redes sociais, ela tem Koi, ela tem TikTok, tem Instagram. Ela tem um conteúdo muito bacana. Tem gente que às vezes vê os conteúdos dela e fala, nossa, larga de ser forçada e tal, por causa dela ser simpática. Mas não, ela é simpática daquele jeito, na vida real mesmo, gente. Ela é daquele jeito. Humilde. Nossa, até tem gente assim... Porque assim, o povo é, infelizmente, tem gente que é meio ignorante, assim, nessa parte de julgar. Tudo sai julgando. Então, tem alguns conhecidos que ficam falando, ah, ela tá querendo competir com a Maria, ela tá querendo competir com a Ruiva da Roça. Várias pessoas falam isso. E, gente, nada a ver. Se vocês querem saber, ela começou a postar as Coisa de Roça muito antes de mim. Porque eu não postava, eu tinha vergonha de postar as Coisa de Roça, eu achava que a galera não ia querer ver. Então, eu não postava. E ela sempre postava, e ela até falava pra mim, ô, Maria, você devia postar. E foi muito incentivo da parte dela que eu comecei a postar. Então, ela é uma inspiração pra mim. Viu, Thaís? Você é uma inspiração pra mim. Pra nós, Thaís. Pra nós. Grande amiga. Nossa, a gente adora mesmo. Sua família inteira. Um dia, se Deus quiser, é porque ela tem muito serviço, ela trabalha muito. Ao contrário do que muita gente acha que ela faz, que ela trabalha só pra vídeo. Não, ela trabalha muito mesmo, menina rala. Então, por isso que não dá pra ela vir. Mas eu tinha que ela puder vir aqui, eu queria muito que ela participasse aqui do vídeo, do canal. pra vocês verem o quanto ela é gente fina, cara. Verdade. E aquele negócio, né, pessoal? Por que criticar tanto? Em vez de você criticar, porque não fecha a boca, não é verdade? Eu penso assim, se eu não tenho nada pra agregar na vida daquela pessoa, eu prefiro ficar quieto. Com certeza. Agora, se você tem que falar alguma coisa, fala alguma coisa pra você elogiar, pra você animar a pessoa, pra você mandar a pessoa pra frente. Não querer segurar, puxar ela pro buraco que você deve estar. A pessoa que critica. A pessoa que critica com certeza tá em buraco, porque é igual aquele negócio, eu ouvi uma frase muito legal falando assim, você nunca vai ser criticado por alguém que faz mais do que você. Nunca vai ser criticado, porque a pessoa vai estar correndo atrás, ela vai estar... Ela tem muito trabalho pra ficar perdendo tempo em criticar o seu. É, e tipo assim, ela não vai fazer mesmo, porque ela trabalha tanto que ela vai saber. Tipo, ela não vai criticar. Agora, geralmente, a gente atoa, a gente só critica mesmo. Tempo ocioso, tem uma frase que, eu não sei se dizia assim, mas tempo ocioso, campo do diabo, um estranho assim. A pessoa que fica muito atoa, tem muito tempo pra pensar porcaria, pensar coisa errada. Então, tenta ocupar o tempo. Melhor coisa é uma pessoa com o tempo ocupado. Ela não vai dar trabalho nem pra si mesma, e nem pras outras pessoas. Então, caça um serviço, vai estudar, vai fazer alguma coisa pra agregar no mundo, pra agregar no país, pra agregar na sua cidade, na sua família. Então, eu acho isso. Se você não puder fazer nada de útil, vai assistir um filme, mas fica quieto na sua. Eu não encho a consciência de quem tá trabalhando e quem tá querendo fazer alguma coisa de bom. Tô olhando aqui a vaca e o bezerro aqui do lado, lembrei de uma história que tem. Já que hoje, nosso querido tio Chicão não tá aqui, porque ele já foi embora, ele trabalhou aqui na parte de cedo, né amor? Isso, trabalhou muito, aí quebrou milho ali, veio um monte de serviço hoje. E aí depois, eu até nem gravei quebrou milho, porque tem muita gente que prefere mais a lida do leite, até se você gostar dessas coisas de milho e tal, deixa aí nos comentários, se eu não grava pra me ver, é legal até vocês pedirem, o que vocês querem ver? Amanhã mesmo, a gente vai acabar de quebrar a roça, se o pessoal quiser, né amor? a gente grava. Então, a gente grava. Aí, aquele negócio, a pessoa deixando comentado ali o que que ela quer, a gente sabe o que gravar. Mas enfim, o tio Chicão sempre tem aí uma história, um lema da história, uma moral da história. Então, hoje vou contar aqui uma história que eu lembrei dando a vaca por dizer que até a minha tia lá do Lopes contou pra mim, a tia Célia, não sei quem que contou pra quem ela viu falando, que disse que um dia tinha uma mulher e um filhinho, eles eram só os dois, e aí disse que tinha dois anjos passando ali, aí o anjo pegou e levou a vaca. O outro anjo viu a mãe e o filhinho triste, chorando porque a vaca tinha morrido e tal, e falou assim, nossa, mas por que que você levou a vaca? A vaca era a única coisa que eles tinham, eles não tinham muita coisa, eles só tinham o leite da vaca, mas por que você levou a vaca? Tadinho deles. Aí o outro anjo falou, eu vim pra levar a mãe, fiquei com dor, levei a vaca. Então, às vezes acontece uma coisa na sua vida, você tá chateado com aquilo e tal, mas às vezes poderia ser muito pior. Então, a gente tem que procurar aí um lado bom nas coisas e, né? Verdade, com certeza. Com certeza. É aquele negócio, pessoal, acontece acidente na nossa vida, acontece problemas na nossa vida, a gente tem que levantar a cabeça, sacudir a poeira e tentar superar. Porque, infelizmente, não tem mais ninguém por nós, só Deus que nos abençoe e nos ajuda. Mas a gente tem que correr atrás de melhorar a nossa situação. Às vezes, um problema que você tem... nunca perder a fé, nunca perder a esperança e nunca parar de tentar. Tem até um lema que eu sempre falo nos meus vídeos engraçados, eu sempre falo assim, pode até não dar certo, mas não para de tentar. É bem isso, entendeu? Com certeza. o Fábio já está desamarrando essas vacas que elas já vão embora para o pasto agora, para os piquetes. Boas, meninas. Vamos, vamos. Aí o Fábio vai abrir a porteira para elas e olha como que elas estão com pressa de ir para o piquete. Sobe sozinha porque a porteira do piquete que elas vão ficar hoje já está aberta e as outras estão todas fechadas. Tem outros vídeos aqui no canal que a gente mostrou o processo dos piquetes, como que funciona. É tudo simples, mas funciona, isso que importa. Aí espejar o leitinho aqui, graças a Deus. e ligar o tanque para deixar gelando. Fábio lavando a lata. Gente, a água aqui está em uma temperatura que, gente, eu estou até tremendo aqui, está muito frio. Está muito frio aí na região de vocês. Aí, gente, aqui a nossa ordenha está aqui parada que a gente usa na parte da manhã. Ela está até naquele tambor ali de molho no cloro para amanhã cedo, mas a gente tem ordenha assim, viu? A minha vaquinha aqui está acabando de... Minha bezerrinha está acabando de mamar aqui para soltar a vaca junto com as outras para ir para os piquetes também. Enchei o tambor aqui dessa lambaça picada para dar para os bezerros. E, gente, vou conversar um trem com vocês aqui. Se existe um comentário aqui no canal que sempre tem, né? Mas muito específico dizendo que, nossa, as coisas mais mal arrumadas de vocês aí, eu teria vergonha de mostrar essas coisas. Aí já mostra muito bem que tipo de pessoa que você é, né? Porque isso aqui, gente, não é para ter vergonha, não. Isso aqui é para ter orgulho. Porque tudo que você tem, seja pouco, seja humilde, é para ter orgulho. Porque se você não tem orgulho do pouco que você tem, você nunca vai ter orgulho de nada. Porque é do pouco que você constrói alguma coisa. Você tem que entender isso. Igual, tipo, que nem aqui, ó. Essa lona aqui é porque esse pedaço não tem telhado. Aí o Fábio colocou essa lona aqui para quando ficar não voar para fora. Só que a gente vai arrumar. A gente vai arrumando aos poucos. Só que a gente não vai meter a cara em obra para parecer grandão, para ostentar e ficar devendo. Eu acho que é muito mais bonito você trabalhar conscientemente, sem dever, do que você meter os pés pelas mãos e depois ficar enchei de dívida. Então a gente vai arrumar assim, o nosso pedacinho do céu aqui. Vai devagar, com o tempo. Agora eu vou encher aqui para dar para o que você é rico. Aquele negócio, gente. A gente grava tudo, mas tem que querer mesmo, gostar mesmo desse negócio de gravação, porque você acaba escutando muita... Besteira. Ui, sete de Deus! Muita besteira. Muita crítica. Por isso que é tão importante você saber quem você é, aonde você quer chegar, porque você não deixar você vai lá por certas coisas. Porque não importa o que os outros falem, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu quero, e isso nunca vai mudar, se Deus quiser. amém, meu anjo. Amém. E eu estou aqui com você, confio em você, em tudo, e é isso aí. Eu com você. Nós dois juntos contra o mundo. Com certeza. Eu meti a cara aqui com o Fábio, em tudo aqui, porque eu sempre fui da roça, mas essa parte do assim, de mexer, assim, o meu pai mexia bem diferente do Fábio, mas assim, aprendi muita coisa com o Fábio, pode tossir, O Fábio morri de tanta vontade de tossir aqui, meu Deus do céu, gente. Eu estou aqui falando, e o meu Deus do céu, mas assim, o meu vibe mexia muito diferente do Fábio, então, eu estou aqui com o Fábio nisso, e o Fábio está comigo, e nessa parte de rede social, eu rastei ele, porque ele não gostava de caber nem de tirar foto, hoje em dia, o cara é um TikToker, o cara é um Youtuber, o cara é um Influencer. É, é que nem eu, fui na onda. Ó, gente, ele acabou de bater, parabéns, meu amor, bateu 25 mil seguidores, lá no Insta, isso aí não é fácil, graças a Deus, e graças a minha mulher, maravilhosa aqui, que me ajuda em tudo, e graças ao pessoal aí, também, que me segue, e primeiramente, adeus, né amor, sem ele, nada a gente consegue. Meu anjo, segura aqui, que eu ponho aí para você, para você não pegar peso, eu sei que você consegue, mas deixa eu fazer para você. Olha, gente, lá na frente, aquele preto lá, pintado de óleo diesel, é um galinheiro, tá vendo, aquele lá, mas tem umas galinhas que preferem dormir aqui na trave do rancho, todo dia, ó, que está escurecendo, elas começam a subir, na hora que está amanhecendo, elas começam a voar, já saem andando, esses cantos, coisa linda, aí o Fábio já vai prender a bezerrinha, e já vamos soltar aqui a medalha, para poder ir para o pasto. Pode soltar, amor? Aham, pode soltar. A medalha, vou filmar ela ainda para vocês, ela vai até correndo, capaz, ficou para trás hoje. Hoje nós atrasamos um pouquinho com o leite, gente, porque nós estávamos numa chamada de vídeo com o dono da loja da rancheiro, rancheiro moda country, a gente estava escolhendo umas roupas chiques demais, a que vai mandar para nós, até, eu vou deixar na descrição aqui, a loja deles, é uma loja country top demais, tem calça jeans, tem todo quanto é tipo de coisa, vocês podem imaginar, a country lá, a palusa, nossa, umas roupaiadas chiques, aí nós atrasamos um pouco, mas aí os outros dias, nós acabamos mais cedo. Estava falando lá do pessoal da rancheiro, esse boné é de lá, esse canivete maravilhoso, é de lá, olha, está até arranhado, de tanto que trabalha. isso aqui, só na lida comigo, e esse boné aqui, eu não tiro da cabeça, o boné é bom, é um espetáculo, vou até mostrar para vocês, olha por dentro, que lindo, coisa mais linda, e o fivelão que vai vir para você dessa vez? E a fivelão, do lado Brasil, do outro lado Estados Unidos, nossa, linda demais, o dia que chegar a gente, as roupas, até por isso que é importante, segue a gente lá no Insta, que lá assim que chega as coisas, a gente mostra no story. É Maria Castro, Fábio Castro, segue lá pessoal. É, mas a ruiva da roça, mais é fácil vocês acharem do que Maria Castro. Verdade. Maria Castro, às vezes. A gente sempre está postando muita coisa lá, e esse pessoal da rancheira é show, o dono lá, o Jorge, gente boa demais, pensa numa pessoa boa, cara. A tela no Instagram, é bom vocês seguir também, porque lá eu faço story rotina, desde a hora que acorda, tudo. Então lá vocês acompanham ali, na hora que acontece mesmo. Aí pessoal, está sempre sobrando trata. Sobra esse tratinho aqui, aí eu jogo fora as galinhas para o verde. Ah, os irmãozinhos do Leitão está ali, e ele morrendo chorar lá embaixo. Olha ele chorando lá. Ah, aqui, aqui, chuc, 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 chuc. Ah, foi embora. Os irmãozinhos dele estão bem aqui, olha. Olha para você ver, se o porco falasse. Essa bezerrinha já tinha sido soltada lá para a varje, até a gente tem um vídeo do dia do gado falhado, que a gente soltou lá, Só que aí deu uma bicheira, né? Aí o Fábio trouxe pra cá pra ficar de olho Porque, gente... Até melhorar ela vai ficar aqui Porque pra quem não sabe, uma bicheira é capaz de matar um gado Verdade, verdade Então... Teve uma época, pessoal, que o negócio tava meio complicado Eu tava panhando até café lá no terreiro de café Que eu gosto muito de trabalhar no terreiro de café Era bom demais Só que aí o que acontece? Eu deixei meu gado meio por conta Não tinha jeito de olhar todo dia Aí ficou uma bezerra lá pro alto, lá Deu uma bicheira nela, eu perdi a bezerra A bezerra morreu por causa disso Porque pegou numa veia e ficou três dias sem olhar E deu esse problema, eu perdi ela Por isso que eu não lego mais de sair de casa muito Eu sempre tô aqui Quando eu não tô, agora o tio Chicão tá olhando Aí não tem perigo Mas tem sempre que tá olhando Porque você cuidando... Quer que eu toque ela no negócio ali? Tá Quer que eu toque ela? Bezerra É segura, vinha? Seguro Aí pra você ver, gente Um tronquinho bem simples Mas por enquanto A gente tem ideia de fazer um embarcador aqui Não vai ser nada muito luxuoso, mas... Eu marro uma cordinha pra... E dá pra curar tranquilinho É manso, mas... Tem que amarrar, senão ela não deixa Cuidado, ela te espremei aí, irmão Eu nem vou mostrar Mas pode mostrar que tá muito sequinho já Eu acho que o pessoal não vai A galera do canal que é mais acostumado com roça, né? Tem umas plataformas aí que você não pode mostrar Porque tem muita mimizento, mas aqui... Tá vendo? Aqui era a bicheira Já saiu tudo Agora já tá cicatrizando Só que eu tô pondo o... O... Só que esse aqui é o prata Esse aqui cicatrizo, entendeu? Ele é cicatrizante, ó E aí, estando assim, não deixa a mosca sentar E eu ainda passo em volta, assim, ó Pra nenhuma mosca sentar, ó Pode falar que tá desperdiçando? Pode falar, mas não interessa O meu importa mais é com a saúde do vizinho, ó Sim O vizinho tem que tá bonito Ui, quase que eu caí da régua, gente do céu Segura aí Posso soltar a vizinha? Pode Ih, sabe machucar o quê? Pera aí Não machuca, não Agora vai lá comer, lá Vai lá, Nenê Vai lá, vai com Deus Então eu vou pôr, além do trato ali Eu vou pôr uma purina pra ela Que ela gosta também Põe por cima do capim ali Pra ajudar ela O Fábio tá indo lá dentro buscar a purina As galinhas ali Trator lá em cima Tchau, bezerrinha Fica com Deus aí o tratinho dela Pra purina em cima Tchau Olha o tamborzinho que o Fábio e o Tio Chicão fez pra ter água O Fábio já vai beber água Tá cheio de água Aí é pregado ali, ó Pregado ali E pregado aqui também na régua ali, ó Do lado de cá E aí fica cheio de água pra ela Pra ela beber Até ela melhorar Ela vai ficar aqui presa Aí quando chove Eu ponho ela pra dentro do rancho Pra ela não tomar chuva Mas você vê que ela tá bonitinha Mas o Fábio deixa aberto aqui Pra ela dormir aqui dentro Caso ela queira Apesar que ela já tava acostumada, né amor A ficar lá fora Ela ficava no passo Deixa eu só acapar isso aqui Tá nem dando pra enxergar mais Eu vou colocar o flash aqui pra ver É, oi não atrasou Mas valeu a pena Rapaz, né? Comprou umas roupas lá pra cavalgada E pra festa lá no calivar Que vai ficar da hora Vamos, amor Não esquece de levar sua blusa quente, ó Senão amanhã cedo faz falta É mesmo Nossa senhora De jeito que tá fazendo frio Pode nem pensar em esquecer A garrafa d'água também, ó O litro d'água Tô dando uma olhada Que você não tá esquecendo de nada Desirro tratado A água tá certinha De todo mundo O pauzinho tá amarrado É isso aí mesmo Graças a Deus Por hoje chega Tá esquecendo de uma coisa Do que, meu anjo? Meu beijo Ah, isso aí Hum Vai tratar dos porco hoje? O pai já tratou Ah, sim O pai já adiantou Ele foi pescar ainda É, satião animado Graças a Deus Vai, por lá Até vocês sempre perguntam Se minha sogra ou meu sogro Moram perto Se moram com a gente A casa era grande Eles são, nossa Eles são nossos parceirão Nossa, minha Apoia a nós demais Com certeza Eu, sinceramente Eu acho que quando eu casei Nem sei o que seria da minha vida Se não fosse minha sogra Ela é minha mãe E meu sogro Meu pai Que eu tenho aqui Eu digo mesmo O Marco, Angelita lá Pais da Maria Pra mim são meus pais lá em Carvales Meus segundos pais Depois dos meus aqui E os irmãos da Maria Nossa, eu considero eles filhos Igual o Davi Nossa, o que eu faço com o Davi Eu gosto de fazer por eles Sim E eles pra mim Nossa, não tem igual esse não Moraram aqui com nós um ano, né amor? Sim Na pandemia Eu tava morrendo aqui sem eles E minha mãe mandou Foram embora Foram embora Porque o Marco Tava com muita saudade Angelita Mas por mim Eles podiam ter ficado aqui O resto da vida aqui Com certeza Pra mim são Eles são da casa São filhos, né? Sim E essas abobras aí, mano? Então eu captei elas aqui embaixo Tem que pegar Ver se essa semana Pega O resto que tá aqui embaixo E aquelas ali da roça de meio Guardar tudo, né? Sim Guardar as com Com o cabinho pra baixo Pra não apodrecer Ah é, a gente Sempre guardar com o cabinho pra baixo Hoje ele pôs de qualquer jeito É, eu pôs Só porque a cor mal certa Se deixar sempre elas assim, ó Que é serra Aqui, ó Deixa bem pequenininho Esse cabinho Pra não quebrar Aí toda a água escorre Pela que ele tá limpo Aí estamos chegando Aqui dentro de casa Aí tipo, ficou basicamente Ficou assim Partida a casa assim, ó Deixa eu colocar nesse modo assim A resolução fica ruim Mas dá pra mostrar direito, ó Essa parte de cá Ficou pra Valéria Com meu sogro Tem o lado de lá ainda E esse lado de cá Ficou pra mim Com o Fábio E o Davi É, ficou dois quartos Pra casa ruim Ficou sala Cozinha Copa Banheiro A gente não mostrou ainda A casa assim Porque a gente É que na nossa privacidade A gente acaba não mostrando E a nossa casa É muito simples também Aí pra evitar O problema dos outros Ficar criticando Uma coisa que a gente Tanto ama A gente evita Calça o chinelo aqui Chinelo lindo Que a minha cunhadinha Brune me deu Brune Castro Brune Castro Olha ali, gente O chinelinho da Vico A minha mais fofa Minha sogra abriu Já sumiu Escondeu Aqui, ela aqui, gente Ó Eu tava assistindo o vídeo Assistindo qual vídeo? Eu sei Olha, além de ficar aqui Cuidado do meu filho Como a casa Ainda assiste nós Olha aí Que sogra Mas você tá feliz aqui, Valé? Tô Muito bem A melhor que lá no café, mãe Ah Ah, ela fala Tá Ela sente saudade das amigas Ela tem muita amiga Lá no café Ela sente saudade O Fábio não colocou o chinelo A gente entrou com esse botão Aí surgiu aqui Olha aqui Olha aqui Os rastinhos da bota Eu vou tirar Ah, pessoal Porque senão Coitada da mãe Não, o cacete anda na cabeça Não Ah, com certeza E aí, gente Agora eu vou tomar um banho Depois Eu vou editar esse vídeo Provavelmente eu vou dormir hoje Já tá duas horas da manhã Editando esse vídeo Pra sair pra vocês aí Quatro e meia Se Deus quiser Vai sair, no caso Segunda-feira Mas isso aqui Que nós estamos gravando agora Não, vai sair quinta-feira, amor Depois da manhã Mas hoje é quarta Hoje é quarta braba Gente, eu tô com tanta cor pra fazer Que eu não tô sabendo Nem o dia da semana Tá perdendo até o ritmo da semana Eu sei que hoje é um dia E amanhã é o dia que sai o vídeo do canal Porque quinta-feira Porque eu ia estar postando agora Segunda e quinta Quatro e meia Gente, eu tô ficando canta Quatro e meia da tarde, pessoal Quatro e meia Mas isso aí, gente Aí eu vou terminar aqui E muito obrigado por assistir a gente Fiquem com Deus Assiste os outros vídeos aí do canal Além de vocês poderem conhecer a gente Vocês vão estar ajudando muito nós Porque cada pessoa que assiste um vídeo Ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais Pra gente não parar de gravar E tá sempre mostrando aqui a roça pra vocês Tem muita gente que gosta de roça Diz que relembra aí os tempos que morou Lembra da vida quando morava na casa dos pais Lembra das histórias que o vô contava E tudo isso Então, um forte abraço Deixa aí o seu like Se inscreve no canal Quem ainda não é inscrito Se puder compartilhar com alguém Que você sabe Que também gosta desse tipo de conteúdo Compartilha aí Que ajuda muito nós Isso aí, pessoal Um abração Fico com Deus Até o próximo vídeo Um abraço